Oi, oi pessoal! Vamos lá para mais uma aula, aula de número 6, uma aula de linguagens e nós vamos falar sobre as letras do nome, né? As letras do seu nome, tá bom? Mas antes, a Pró tem alguns combinados para fazer com vocês. O primeiro é deixar o seu ambiente de estudos bem organizado, lembrar da sua garrafa de água, lembrar de se sentar num local confortável, com uma iluminação boa, sem barulhos, sem ruídos, para que você consiga se concentrar na aula e que você consiga aprender muito mais, combinado? Outras coisas que a Pró quer pedir para vocês, tá bom? Duas coisinhas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a Pró vai pedir para vocês é que vocês peguem aí, né, um caderno. Olha só como é que escreve a palavra caderno. Começa com a letra C e termina com a letra O, tá bom? Então, pega aí o seu caderninho, tá certo? Se você não tiver com o caderno perto de você, você pode pegar uma folha de papel, tá bom? Que você vai precisar anotar algumas coisinhas aí na sua folha. Outra coisa que você vai precisar, o que será que a gente vai precisar para anotar no caderno? Aí, o que é que a gente vai precisar? De um lápis e de uma borracha, porque se você fizer alguma coisa aí e precisar consertar, corrigir, você usa a sua borracha, tá bom? Então, ó, vamos precisar do caderno e do lápis de vocês, combinado? Todo mundo pegou aí o material? Pode ir lá correndo pegar que eu tô esperando. Um minutinho para vocês pegarem o material, vamos lá. Pega o caderno, o lápis e a borracha, senta direitinho, se concentra, desliga os ruídos aí que tiverem, pede um pouquinho de silêncio ao pessoal da casa para se concentrar e fazer essa atividade, tá bom? Pegaram o caderno, pegaram o lápis? Vamos lá. E se preparem que hoje vai ter um joguinho, hein? Então, vamos lá. Vocês sabiam que todas as coisas têm nome? Sabiam? Mas todas as coisas, Proiane, sim, todas as coisas têm nome, né? O que não tem nome ainda e o homem descobre, né? O ser humano descobre, ele dá um nome, né? Então, vamos ver algumas coisas que têm nome e vamos ler o nome dessas coisas? Vamos lá? Então, isso aqui, quem consegue ler o nome, esse nome que tá aí na tela? Começa com a letra, a letra F, ou a letra F. Que nome é esse? Flor, muito bem. Uma flor, que flor bonita, né? Uma flor rosa, tá? Muito bem. Quem aí conseguiu ler essa palavra? Joia. E essa palavra aí? Quem consegue ler? Começa com a letra B. O que será essa coisa? Bola, muito bem. E aqui? Quem consegue ler essa palavra? Começa com a letra C. Sorvete. Ó, que delícia de sorvete. Hum, delícia. E a última palavra? Começa com a letra C. Que palavra será essa? Cadeira. Cadeira, jóia, beleza. Olha só, pra ilustrar, né? E mostrar pra vocês que todas as coisas têm nome, né? Todos os objetos, as pessoas, né? Os lugares têm nome, né? Nós moramos na cidade de Feira de Santana, né? No país que se chama Brasil. Então, todas as coisas têm nome, né? E vocês sabiam que todos os seres vivos também têm nome? Isso mesmo. Os seres vivos, né? Nós, seres humanos, os animais racionais e irracionais, né? Como eu mostrei pra vocês as plantas, tem nome também. Ó, e eu trouxe pra vocês algumas imagens pra gente ler o nome e ver, tá certo? Quem são, quem tem, quem recebe o nome, esses nomes, tá bom? Então, esse nome aí é um nome bem famoso de um jogador muito famoso do Brasil, né? Ele não joga aqui no Brasil, mas ele é bem famoso aqui. E aí, começa com a letra Ne, ou N. Neymar, muito bem. Olha só, Neymar, tá bom? Então, ele também tem um nome, certo? E aqui, quem consegue ler essa palavra? Começa com a letra Gê? Isso, ó, galinha, jóia. Quem aí conseguiu ler essa palavra? Muito bem. E esse nome aí? De quem será esse nome? Começa com a letra C. Cachorro. Olha só, muito bom. Beleza. Então, a gente tá mostrando pra vocês que todos os seres vivos, né? Todas as coisas que estão aí à nossa volta, elas têm um nome, né? O copo, a garrafa, a cadeira, a cama, né? As pessoas, né? O vovô, a vovó, o titio, tem um nome também, tá bom? E o meu nome, né? Qual é o nome de vocês? Bom, o meu nome é Iane, certo? Vamos ver quais são as letras que fazem parte do meu nome? Vamos lá? Pra começar, né? Nosso nome tem uma letra inicial. Qual é a letra inicial do nome da Proiane? Vamos pensar aí no som que sai quando a gente pronuncia o nome da Proiane? I-ane. O meu nome é bem fácil, né? Porque ele já diz logo qual é a letra inicial. Então, vamos ver qual é a letra inicial do meu nome. Ó, a letra I. Tá joia? Ó como é que escreve a letra I. Essa é a letra I maiúscula, né? É uma letra I bastão, tá bom? Depois da letra I, vem a letra A. Ó como fala meu nome de novo. I-A. Ó, só que eu não falo I-ane, né? A gente fala I-ane, I-ane, certo? Então, essa é a segunda letra do meu nome. Então, a gente já viu a primeira e a segunda. I-A-ni. Como será que escreve meu nome? I-A-ni, né? A gente fala I-ane, mas será que escreve I-A-ni? Vocês vão ver ao longo dos dias que a gente fala... Às vezes a gente fala de uma forma, mas a gente vai escrever um pouquinho diferente. E meu nome é assim, tá bom? Meu nome é I-ane, mas a gente escreve dessa forma, ó. I-A-ni, usa a letra Nê e a letra E. E aí a gente forma o meu nome. I-A-ni, tá bom? Só que a gente não fala I-A-ni, a gente fala I-A-ni, tá bom? Então, esse E aqui no final, né? A letra final do meu nome é a letra E. Só que é, a gente não fala meu nome com o som da letra E. A gente fala meu nome com o som de que letra? I-A-ni. Qual é o som da letra final do meu nome? I-A-ni, jóia. Beleza. Então, vamos lá. E o seu nome? Qual é que é o seu nome? Qual será o seu nome? Falem aí pra mim. Eu não tô aqui conseguindo ouvir todos vocês, mas eu gostaria que vocês falassem o nome de vocês. Eu gosto tanto de falar meu nome. Quem aí gosta de falar? Quando alguém pergunta qual é o seu nome. Eu amo falar meu nome. Eu acho ele muito bonito. E eu espero que vocês também gostem do nome de vocês, tá bom? Então, qual é o nome de vocês? E aí, ó. Eu vou trazer um desafio pra vocês, ó. Para escrever os nomes, nós usamos o que, gente? As letras, né? Então, pra escrever palavras, pra escrever os nomes, nós usamos as letras. Vocês viram que no nome da Proiane tinha algum número? Não, né? No nome da Proiane só tinham letras. Só tinha letras. Pois é, pra escrever palavras, pra escrever nomes, nós usamos as letras, tá bom? E a gente precisa pensar em cada letrinha que nós vamos usar pra compor a palavra, né? Pra escrever a palavra que nós desejamos. Então, se eu quero escrever o nome da ProAdriana, por exemplo, eu preciso pensar qual é a letrinha que vai começar o nome da ProAdriana, né? Depois da primeira letra, vem qual é a outra letra? Qual é o outro som que eu escuto, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício, ó. Escrever tem esse exercício de você pensar na palavra, você falar a palavra, né? Pronunciar a palavra, ouvir o som, né? Da letra que você está falando e você tentar registrar aquele som. Lembrando, né, que o que a Pro falou nesse dante, o nome da Proiane, né? Tem o som do I, mas a gente escreve com a letra E, tá bom? E aí, ó, a Pro trouxe aqui pra vocês esse mural lindo aí, bem colorido. Quem sabe o que é, como é o nome desse que é dado a esse mural cheio de letras? Me digam aí. E isso é um alfabeto. Olha só, todas as letras aqui, ó, que compõem o nosso alfabeto. Vamos ver a primeira letra que compõe o nosso alfabeto? É a letra A, tá aqui de vermelho, ó. Do nome de quem, que eu falei nesse instante o nome dela. Quem será? Já, já a gente fala. Depois da letra A, vem que letra? A letra B. A gente tem também a letra C, ó. Ó, né, a gente escreve o nome cachorro, por exemplo. A letra D, a gente escreve diversas palavras, né, como dinossauro, né, dinheiro. A letra E, a gente escreve o nome escola, escova, né, estudante, diversas palavras. Ó, educação aqui, ó, que tá escrito educação. A letra F, o F, né, a gente escreve farinha, farofa, né. A letra G, aqui em azulzinho, de girafa, de galinha. A letra H, I, a letra J, aqui de marronzinho clarinho. A letra K, né, a letra L, M, ou M, né, N, O, P, o Q, ó. A letra R, ou R, o S, a letra T, a letra U, a letra V, a letra W, X, Y e Z, certo? Essas são as letras que fazem parte do nosso alfabeto, né. E aí, ó, quando a gente junta essas letrinhas, quando a gente junta uma letrinha com outra, a gente vai dando vida às palavras, né, a gente vai dando, vai escrevendo palavras com essas letrinhas. Então, no meu nome, nós usamos quatro letrinhas só, não foi? No meu nome, qual foi a letra inicial do nome da Proiane? Quem lembra, ó, Iane, qual é a letra, a primeira letra que a gente ouve no sol, quando a gente fala a palavra Iane? A letra I, né, é a primeira letrinha do meu nome. E aí, eu tenho outro desafio pra vocês. Qual será a letra inicial do nome da Pro, Adriana? Qual será a primeira letra? Adriana, também é um nome que já dá dica, né? E isso é a letra A, muito bom. E a gente também tem outra Pro aqui que tá ajudando a gente aqui, trabalhando com a gente. É a Pro Jeane. O nome da Pro Jeane começa com que letra? E aí, ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque pode ser com uma ou com outra letra. O nome da Pro Jeane começa com a letra G de Jacaré, ó, Jeane, ó, o G aqui, ó, Jeane, certo? Ótimo. A gente viu as letras iniciais, agora a gente vai ver as letras finais. Qual será a letra final do nome da Pro Iane? Olha a pegadinha que a Pro falou. Tem um som, mas escreve com outra letrinha. É a letra, ó, E. Escreve I-A-N-E-E. I-A-N-E, certo? Termina com a letra E. E o nome da Pro Adriana? Termina com que letra? A-D-I-A-N-A. Termina com que letra? A letra A, ó, a letra da Pro Adriana aqui. E o nome da Pro Jeane? Lembra um pouco o nome da Pro Iane, né? É o mesmo, termina com a mesma letrinha que o nome da Pro Iane, a letra E. A gente fala Jeane, mas a gente escreve com a letra E. Combinado? Beleza. Agora, vocês vão pegar a folha que a Pro pediu lá no início da aula. Vocês vão pegar essa folha e vocês vão escrever o primeiro nome de vocês, tá bom? Então escrevam aí. Maria, Mariana, Carla, Roberta, Yasmin, Beatriz. Escrevam aí o nome de vocês. Como a Pro fez no instante, tá bom? Escrevam aí, tô esperando. Pensem direitinho na letra, nas letras e compõem o nome de vocês. Quem não conseguir ainda escrever o nome sozinho, pede ajuda. Algum adulto que estiver aí por perto. Peçam pra ajudar a escrever o nome de vocês. Tá bom? Primeiro nome. Vamos escrever aqui, ó. Escrevam no caderno de vocês. E eu vou escrever o meu de novo. Iane. Escrevi meu nome. Escreveram o de vocês? Tô esperando. Tô esperando. E aí, escreveram? Pronto, joia. Agora, a gente vai fazer um jogo com esse nome que vocês escreveram, tá bom? Então o nome do jogo de hoje é bingo. Vamos brincar de bingo. Quem já brincou de bingo? Eu amo brincar de bingo. É um jogo muito divertido. Diverte toda a família. A gente fica querendo ganhar, querendo acertar. preencher toda a cartela. Esse bingo é um bingo do nome. O que é que vai acontecer? Vocês escreveram o nome de vocês aí na folha, não foi? Pronto. A Pro vai sortear cada letra. E aí, quando a Pro sortear uma letra que está no seu nome, você vai fazer um X ou você vai circular a letra do seu nome. Tá bom? E aí, quando você circular todas as letras que compõem o seu nome, você preencheu a cartela e você ganhou o bingo. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos brincar de bingo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela do nosso jogo. Quem aí ama brincar de bingo? Quem vai acertar, reconhecer todas as letras do nome? Todo mundo atento para encontrar a letra do nome. Certo? Então, vamos lá. Vou girar a roleta, hein? Qual será a primeira letra? A letra... A letra... A letra G. Progeane vai marcar essa letra, hein? Marca aí, Progeane. Vou tirar a letra G aqui da roleta. Marquem aí a letra G. Tá bom? Vou girar de novo. Qual será? Que letra é essa que vai parar aí? Vamos ver. Que letra é essa, gente? Fale aí, bem alto. Que letra é essa? Será que tem no nome da Proiane essa letra? Não tem no meu nome. Será que tem no nome da Pro Adriana? Também não tem. Tem no nome da Progeane? Também não tem. Será que tem no nome de Maria? Acho que tem. Tem no nome de Maria. Então, ó, marque aí. Quem tem a letra M no nome, marca aí. Tá bom? Vou tirar aqui essa letra. Vamos para a próxima. Que letra é essa? Que letrinha é essa? A letra E. Muito bom. Eu vou marcar essa letra no meu nome? Sim, vou marcar essa letra no meu nome. E a Pro Adriana vai marcar no nome dela? Não vai, né? Não tem a letra E no nome da Pro Adriana. A Progeane tem. A Progeane vai marcar. Então, marque aí. Essa letrinha E, ó. Se tiver no nome de vocês, marque aí. Tá bom? Podemos ir para o próximo? Vamos lá. Vou girar a roleta de novo. Fique na torcida aí. Será que vai sair a letra do seu nome? Vamos ver. A letra X. Será que tem alguém com a letra X no nome? Vamos lá. Quem tem essa letra no nome, marca aí. Tá bom? Vamos para a próxima. Que letra é essa? É a letra Fê, né? Será o nome de Filipe, o nome de Fábio, Fabiana. Então, se tiver essa letra no seu nome, marca aí. Combinado? Vamos para a próxima. Que letrinha é essa? É a letra H. Muito bem. A letra H. Será que está no nome de quem? De Hugo, Heitor, Iago, né? Tem alguns Iagos que escrevem com a letra H. Muito bom. Se tiver H no seu nome, marca aí. Tá beleza? Vamos para a próxima. Que letra é essa? T. Muito bom. Então, se tem a letra T no seu nome, marca a letra T aí. Combinado? Letra T, Tiago, Tamiris, Tainá. Vamos ver a próxima letra. A letra Rê, né? E aí, tem no nome da pró Adriana. Não tem no meu nome, nem no da pró Geane. Letra Rê. Letra Rê. Então, se seu nome for Roberta, Ricardo, Beatriz. Ó, tem o Rê depois do T. Então, marca aí essa letra, tá bom? Vamos lá. Se aparecer essa letra no seu nome, você marca. Qual é a letra? Letra Y. Y. Tem algum nome aí que tenha a letra Y? Y, Yã, né? Deve ter Yã. Deve ter alguma Yã com Y no final ou no início, né? Marquem aí se tiver a letra Y no nome de vocês. Podemos ir para o próximo? Vamos lá. Que letrinha é essa? Essa letra tem no meu nome? Yãne. Começa com a letra Y. Então, eu vou marcar aqui, ó. No meu papelzinho, a minha letra. Tem no nome da pró Geane? Não tem. Tem no nome da pró Adriana? Tem. Então, marquem aí na folha de vocês, tá bom? Vamos para a próxima. Letra G. E aí? Gabriel. Gabriel. Gabriela, né? Marquem aí as letras. A letra que apareceu no nome de vocês, tá bom? Marcaram? Vamos para a próxima. Que letra é essa? Letra V. Vanessa. Vitor. Marquem aí o nome de vocês. Se aparecer, vocês marcam. Vamos para a próxima. Já está acabando o nosso alfabeto. Olha quantas letras. Próxima letra. Letra Nê. E aí? Tem no meu nome. Iãne. Tem no meu nome. Tem no da pró Adriana. Tem no da pró Geane. Tem no nome Vanessa, de novo. Luan. Luana. Marquem aí. Letra Lê, de Larissa. Leonardo. Lívia. Marquem aí a letra Lê, se tiver no nome de vocês. Vamos para o próximo. É a letra W. Será que tem no nome de alguém aí? Acho que tem muita gente com a letra W na rede, hein? Deve ter o Wendel, Vinícius, Wagner, Wallace, né? Marquem aí. Deixa eu ver a próxima. É a letra C. Então, Sofia. Sabrina. Qual o outro nome? Me ajudem aí. Estão pensando aí. Se tiver no nome de vocês, vocês marquem, tá bom? Vamos para o próximo. A letra U. E aí? Gustavo, Luan, né? Então, se tiver a letra U, marca a letra U aí. Quem aí já conseguiu preencher todas as letras do nome? Eu tô faltando uma letrinha só. Qual é a letra que tá faltando? Já saiu a letra I. A letra N e a letra E. Tá faltando uma letrinha do meu nome. Será que ela vai sair agora? Vamos ver. A letra O. Marque aí. Tomás. Rodolfo. Se aparecer no nome de vocês, marque. Ainda não saiu a letra que tá faltando aqui pra eu marcar no meu nome. Tô na torcida aqui, pra marcar logo. Olha que letra é essa? Letra C, né? Nome de Carlos. Marque aí. Próxima letrinha. Eita, quase foi a letra que tá faltando pro meu nome. E aí, quem tem essa letra aí no nome? Que letra é essa aí? Letra Z. Quem será que tem a letra Z no nome? Joia, marque aí a letra Z. Vamos lá. Que letra é essa que apareceu? Letra P. Marque aí. Então, Paloma. Pedro. Marca aí, tá bom? Vamos pra próxima. Ainda não saiu a letra que tá faltando pro meu nome. Pra completar meu nome. Tá faltando essa letra. Olha. A letra B. De Beatriz. Bianca. Beatrice. Né? Então, marque aí. Se aparecer a letra B no nome de vocês, vocês marquem. Tá bom? Tá faltando. Deixa eu ver. Pro Geane já completou o nome dela. Né? Falta só eu e Pro Adriano. Eu tô precisando de uma letra. E Pro Adriano tá precisando de duas letras. E vocês tão precisando de alguma letra pra completar o nome? Vamos lá? Vamos lá, então. Olha a letra D. Pro Adriano, hein? Letra D. Então, Diego, Adriana. Completem aí o nome de vocês. Vamos pro próximo. É a letra D. Olha o K. Letra K. Camille. Cauã. Marque aí o nome de vocês. Tavam esperando, hein, Cauã e Camille por essa letrinha? Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá chegando minha letra. Vamos ver. Que letra é essa? Letra Q. Será? Ah, tem. Eu tenho uma amiga que começa com esse nome. Kézia. Olha. Kézia. Chegou sua letra, Kézia. E a minha letrinha ficou por último. Eu não consegui completar o meu bingo. Vocês ganharam, hein? A letra A. Ó. E aí a gente completou o nosso bingo. E a gente fica por aqui, né? Muito obrigada. Foi muito divertido esse bingo, hein? Quem conseguiu aí preencher rapidinho a cartela? Eu fiquei até o último instante pra preencher a cartela com o meu nome. Então, que tal você brincar com a sua família também de bingo dos nomes, né? Escrevam os nomes dos familiares de vocês numa folha de papel e vão brincando, vão se divertindo, escrevendo o nome de vocês, escrevendo o nome dos animais que vocês têm em casa, fazendo listas de compras, né? E vão vendo qual a letra que começa, qual a letra que termina, tá bom? E vão se divertir e assim vocês vão aprender cada vez mais. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto